Atenção senhores passageiros com destino a Disneylândia, queiram por gentileza se dirigir ao portão de embarque 15A à sua direita. Atenção senhores passageiros com destino a Puerto Rico, queiram por gentileza se dirigir ao portão de embarque 15B à sua esquerda. Atenção senhores passageiros com destino a Puerto Rico. 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 Atenção senhores passageiros com destino a Puerto Rico.